A Liga Independente das Escolas de Samba de Tubarão, a Lieste, definiu ontem o calendário oficial dos eventos do Carnaval deste ano. Com o tema no ritmo da felicidade, a festa vai representar a alegria do tubaronense nas ruas do município com o Carnaval. De acordo com a Lieste, a festa começa no dia 31 deste mês, com a escolha da Rainha e Rei Momo, na Casa do Samba, a partir das 13h30 da tarde. Nos dias 12 e 13 de fevereiro, acontece na Avenida Marcolino Martins Cabral, o Baile Público, a partir das 9h da noite. No dia 14 de fevereiro, o tradicional desfile das Escolas de Samba de Tubarão, na Avenida Marcolino Martins Cabral, a partir das 9h da noite. O desfile vai ter a transmissão ao vivo, aqui pela Unisul TV.